Dia 31 de outubro, hoje, culturalmente, muitos lugares comemoram o Halloween e eu quero falar hoje sobre essa celebração e, na verdade, o que nós deveríamos estar comemorando hoje, no dia 31 de outubro, nós que somos do Hemisfério Sul. Então, eu vou falar um pouco do Dia das Bruxas, Halloween, Soul Way e Beltane. O que essas festas pagãs têm em comum? E, para isso, eu vou ter que falar um pouquinho da origem de cada uma, falar de alguns pontos históricos para que você possa entender, compreender, um pouco mais. A origem pagã do Halloween tem a ver com a celebração celta, chamada Soul Way, que tinha como objetivo dar culto aos mortos. A invasão das ilhas britânicas pelos romanos, 46 anos antes de Cristo, acabou mesclando a cultura latina com a celta. E aí veio meio que um carnaval. Muitas coisas se misturaram. Por isso, muitas pessoas que trabalham com essa vertente de Wicca, com a vertente pagã, se sentem bastante incomodadas, às vezes, com a comemoração do Halloween, porque muitas pessoas não têm informação e não entendem o significado. Eu, por outro lado, eu acho bastante positivo que essa tradição tenha vindo para o Brasil, mesmo que de forma errônea, não tendo muita noção do que significa essa data. Eu acho que tem o seu grau de importância, até porque essa data acabou sendo copiada pelo cristianismo. Dia 2 de novembro se comemora afinados, que a religião cristã, muita coisa copiou para se manter. Então, tem alguma ligação. E eu acho importante, porque é uma oportunidade de falar sobre como funciona essas celebrações. É uma forma de trazer informação. E é uma oportunidade também de as crianças entrarem em contato com essa energia. Também virou um dia de muita alegria, muita celebração, muito colorido. Então, eu acho que teve coisas benéficas. Depende da forma como se vai tratar esse assunto, podendo utilizar em seu benefício, trazendo a informação, mantendo essa tradição viva de alguma forma. Então, em fins do século 2, olha quanto tempo. Século 2. Com a evangelização desses territórios, o que aconteceu com a religião dos celtas, chamados druidismos? Ela começou a desaparecer, já tinha desaparecer na maioria das comunidades que tinham esse conhecimento. Então, sabe-se muito pouco sobre a religião dos druidas, pois não se escreveu nada sobre ela. Tudo era transmitido oralmente, de geração para a geração. Então, o que se sabe é que as festividades do Soul Way eram celebradas, muito possivelmente, entre os dias 5 e 7 de novembro. Há meio caminho entre o equinóseo de verão e o suicídio de inverno. A festa dos mortos era uma das datas mais importantes, pois celebrava o que para nós seria a ligação com o céu e a terra, quando se fala que o véu que separa os dois mundos se abrem. Mas essa questão de céu e terra foi um conceito implantado pelo cristianismo. Dentro da tradição cristã, dos conceitos cristãos, para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não haveria fome nem dor. Muito similar também ao paraíso que os cristãos tanto falam. A festa era celebrada com ritos feitos pelos sacerdotes druidas, que eles atuavam como médium. Não é a palavra correta, mas eles eram as pessoas que faziam, que tinham a conexão entre os dois mundos, entre as pessoas e os seus antepassados e possuíam a sabedoria. Para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita. Dizia-se também que os espíritos dos mortos voltavam nessa data para visitar seus antigos lares e guiar os seus familiares rumo ao outro mundo. A relação da comemoração dessa data com o dia das bruxas, propriamente dita, teria começado na Idade Média, no segmento das perseguições incitadas por líderes políticos e religiosos, sendo conduzido julgamentos pela inquisição, com o intuito de condenar os homens ou as mulheres que fossem considerados curandeiros ou pagões. Todos os que fossem alvo de tal suspeita eram designados por bruxos ou bruxas, com elevado sentido negativo, pejorativo da palavra, devendo ser julgado pelo tal temível e desumano tribunal do santo ofício. E na maioria das vezes, queimados nas fogueiras, nos designados atos de fé. Se vocês tiverem mais interesse também sobre esse assunto, não vou me aprofundar hoje sobre esse processo da inquisição, comentem que eu posso preparar um vídeo especial falando sobre isso, trazendo essas informações. Na verdade, havia vários métodos de tortura. Muitas mulheres não foram queimadas na fogueira, passaram por situações piores. Havia vários métodos. Tem o martelo das bruxas, que é, na verdade, um manual do inquisidor. É bem pesado, só para quem realmente quer informação, porque é bem difícil de ler, porque ele traz um certo sofrimento, uma certa angústia lendo ele, tá? Vou falar agora do Halloween. Quem quiser saber sobre esse assunto, eu me aprofundo em outro vídeo. Então, o Halloween nos diz de hoje. Se a gente analisar o modo como o Halloween é celebrado hoje, veremos que pouco tem a ver com as suas origens. Só restou uma alução aos mortos, mas com um caráter completamente distinto do que tinha a princípio. Além disso, foi sendo pouco a pouco incorporada toda uma série de elementos estranhos, tanto a festa, como eu falei, de finados, como a de todos os santos. Agora, eu vou começar a explicar e você vai entender um pouquinho melhor o porquê nós celebramos o Halloween erroneamente na data errada. Bom, a roda do ano que eu falei, que é uma concepção de tempo dos pagões, principalmente para os yucanianos, para as pessoas que estudam o Ica, como eu que falei que já estudei, oito anos, tem um respeito muito grande. Nós sabemos sobre os sabás, que ocorrem oito vezes ao ano. Levando em conta a posição da Terra com relação ao Sol. Nada é feito por acaso quando a gente trabalha com as energias da natureza, precisa-se de um estudo mais profundo. Então, esses sabás têm um porquê acontecer. E isso tem a ver com a posição da Terra em relação ao Sol. Então, tem os equinóceos e os soicítios. Por isso, as celebrações são consoantes à nossa localização. Por exemplo, no Hemisfério Norte, celebra-se em 31 de outubro. Os Estados Unidos, no Hemisfério Norte, por exemplo. Então, lá se comemora o Sol-Wei. E nós, que estamos no Hemisfério Sul, comemoramos o Beltém. Então, vamos falar sobre o Sol-Wei nos dias de hoje. Os praticantes de diversas... Inclusive, neopagãs, celebram, como por exemplo, o Ica. Ele é celebrado no dia 31 de outubro no Hemisfério Norte e 30 de abril no Hemisfério Sul. Essa diferença existe porque as estações são invertidas de um hemisfério para outro. Esta é a primeira e última celebração do ano e o cano, pois é quando o ano acaba e começa. Nota que o ano celta é cíclico. Esse é igualmente um dos oito sabás com maior relevância, pois é a noite em que o caos primordial retorna para o início do ano novo. É por isso a noite em que o mundo se mistura com o dos mortos, sendo deste modo a melhor altura para contactar os mortos. Os celtas não acreditavam em demônios, mas determinadas entidades mágicas eram consideradas hostis para os humanos. seus animais e colheitas. Desse modo, muitas pessoas pregavam peças em seus vizinhos, desde trocar os gados por figuras humanoides em locais para assustar, a qual se tornou muito famosa a Jack Lantern ou a famosa abóbora iluminada do Halloween. Se vocês tiverem também interesse sobre alguns personagens folclóricos do Halloween, eu tenho um vídeo, é só colocar aqui que tem interesse que eu preparo um vídeo falando sobre o assunto. Agora eu vou falar sobre Belten nos dias de hoje. Belten é um festival da fertilidade, simbolizando a união entre a energia masculina e feminina, onde os pagões comemoram o casamento dos deuses. Durante o festival, eram acesas fogueiras no topo dos montes, lugares considerados sagrados, sendo um ritual importante nas terras celtas. E com a tradição, as pessoas queimavam oferenda, como por exemplo, totens, usavam toda uma simbologia para que o poder do fogo passado ao rebanho transmutasse as energias negativas. Eles pulavam as fogueiras para que se enchessem das mesmas energias poderosas. Representa o início do verão, então, Belten, e marca a morte do inverno, sendo comemorado com danças, banquetes. Muitas pessoas fazem o círculo sagrado entre homens e mulheres para essa celebração. As mulheres usam flores na cabeça. Então, os principais rituais de Belten são ligados às flores, à energia da primavera, ao contato com a natureza, principalmente flores, colheita. Então, é um ritual muito bonito que poucas pessoas conhecem ou têm informação sobre qual o real significado dessa data. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam para receber novas informações, para conseguir saber quando tem vídeo novo, ter as informações. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.